Notícias de última hora Prefeitura de Guma. Por inteligência artificial da Ezezaki FM. O Serviço Memorial dos Mortos na Guerra da Província foi realizado no dia 15, 79 anos após a guerra. No dia 15, 79 anos desde o fim da guerra, o Serviço Memorial para os Mortos na Guerra da Província foi realizado na Arena Guma, na cidade de Maibaxi. Participaram 317 pessoas de famílias inutadas da província. Orando pelo repouso das almas dos cerca de 50 mil mortos na guerra relacionados à província. Prometemos herdar a paz mesmo quando ocorrem invasões e conflitos em todo o mundo. Para transmitir isso às gerações mais novas, participaram um total de seis alunos de ambas as escolas, além dos dois representantes da juventude. Legenda Adriana Zanotto